Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos iniciar aqui a nossa modo carreira de pilotos. Antes de mais nada, deixe o seu like, se você ainda não é seguidor, segue o canal, também ative as notificações, isso faz com que todo vídeo que a gente poste chegue uma notificação para você e também que ajude o canal com esse vídeo e os demais vídeos do canal e cheguem a mais pessoas com o mesmo interesse que você. Enrolei aqui um pouquinho, mas é isso, tá bom? A gente vai aqui então iniciar o modo carreira, esse é o nosso piloto, o Dan Barbosa, brasileiro, escolhemos o número 12 em homenagem ao Ayrton, também escolhemos um capacete aqui bem parecido com o que ele utiliza, vamos fazer jus aqui a nossa nacionalidade e o nosso maior ídolo no esporte, beleza? Beleza? Bom, só comentando aqui com vocês sobre algumas configurações, a gente fez a configuração, a gente vai começar pela F2, beleza? A gente vai começar pela Fórmula 2, corrida de 25% para a gente não esticar muito a Fórmula 2, quando a gente for para a Fórmula 1 a gente vai testar um novo modo de 35%, se a estratégia de pneus fizer efeito sob a corrida, assim como na de 50%, a gente vai manter 35%, senão a gente volta a jogar 50%, tá bom? O que mais? IA, a gente manteve a IA de 80%, que a gente definiu, assim que a gente pegou o jogo, se você não viu o primeiro vídeo do canal, ali foi o momento onde a gente pegou o jogo, a primeira vez que a gente jogou, a gente nivelou a IA em 80%, a gente pegou o melhor carro, que era o Max Verstappen, Red Bull, e uma volta de classificação, a gente teria que fazer a pole, né, de uma maneira competitiva, só relembrando o objetivo do canal é entretenimento, então, que fosse de uma forma competitiva, nem impossível de conseguir, nem muito fácil de conseguir, para que a gente conseguisse trazer um bom entretenimento, né, não fique aquela coisa, sempre ficar correndo atrás do rabo e acabar tornando maçante e chato as séries aqui, né, então a gente definiu a IA de 80%, porém a gente já jogou um pouco o jogo agora, né, a gente fez todo o modo Breaking Point, e o último vídeo do canal a gente fez uma corrida de 100% com o Fernando Alonso na Áustria, né, que é a corrida que começa hoje aqui com a Spin to Race e amanhã a corrida principal, a gente fez a corrida de 100% com o Fernando Alonso com essa IA e vê lá o resultado que deu, então a gente provavelmente vai ter que aumentar um pouquinho essa IA no decorrer aqui da carreira, acho que já, a gente já se acostumou mais com o jogo, então pode ser que essa IA e provavelmente a IA já está um pouco defasada, mas a gente vai iniciar com ela por enquanto, a Fórmula 2 é um outro tipo de mecânica de carro que requer também adaptação, então vamos começar com ela e aí a gente vai ajustando durante a Fórmula 2 ou então quando a gente for para a Fórmula 1, se a gente começar a chegar muito na frente ali no grid com um carro muito inferior, beleza? Mas por enquanto vamos assim, a gente vai aqui para a seleção de equipe e a gente vai traçar aqui agora o nosso plano de carreira como piloto, tá? Qual que é o nosso plano de carreira como piloto? A gente é um piloto raiz, pode ver que a gente escolheu o número 12 do Ayrton, um capacete parecido, então a gente é aquele piloto raiz, beleza? Então a gente vai tentar passar por todas as equipes lendárias da Fórmula 1, mais atrás no grid, ou seja, quando a gente for inserido na Fórmula 1, a gente vai tentar ser um piloto da Williams, né? A gente vai tentar ser um piloto da Williams, o nosso próximo passo vai tentar ser um piloto da McLaren, beleza? E o nosso próximo passo e último passo será ser um piloto da Ferrari, beleza? Então tentando passar por todas as equipes lendárias, vamos ver se a gente consegue fazer isso, e para a gente fazer isso não basta a gente somente ir mudando de equipe de qualquer jeito, tá? Para a gente sair da Williams, ir para a McLaren, sair da McLaren e ir para a Ferrari, a gente obrigatoriamente terá que terminar a temporada à frente de um dos pilotos dessa equipe. Então para a gente sair da Williams e ir para a McLaren, a gente precisa terminar a temporada na frente ou do Piazzi ou do Norris para ir para a McLaren. Para a gente sair da McLaren e ir para a Ferrari, a gente vai precisar finalizar ali a temporada ou na frente do Sainz, ou na frente do Leclerc ou até lá, se já tiverem mudado ali os pilotos, a gente vai ter que terminar na frente de um dos pilotos deles para a gente poder ter o direito de ir para essa equipe maior, beleza? Ficamos assim então. Nosso objetivo aqui, como a gente é para ir para a Williams, então o ideal é que a gente vá para uma equipe que seja da Mercedes, né? Tem ali a academia de pilotos da Mercedes. O nosso intuito aqui era a EMP, né? Era a EMP, porém, para ser companheiro de equipe do Drogovic, porém eu fiz já o teste e a gente, na verdade, entra no lugar do Drogovic. Então a gente não vai entrar aqui na EMP. Xaruz, a gente também entra no lugar do Enzo, né? Do Fittipaldi. Então a gente vai aqui de Campos, tá? A gente vai aqui de Campos Racing. Vamos de Campos. Como piloto da Mercedes, a academia da Mercedes é o Williams, Aston Martin e Mercedes, porém da Williams a gente quer ir para a McLaren e ir lá para a Ferrari. Então a gente vai sair da academia depois para a gente pular aqui da Mercedes. Mas Williams, Mercedes e McLaren são ali mais ou menos na mesma linha. O mais distante é a Ferrari, né? Depois. Então vamos iniciar aqui com o piloto da Mercedes. Ótimo. Isso é tudo o que precisamos. Então a gente já está aqui com o carro da Campos. Você pode voltar e editar tudo o que fizemos até agora. E vamos voltar aqui no início de cada temporada. Mas, se você estiver pronto, selecione Avançar para ir para o QG da equipe e poderemos iniciar o nosso rumo ao topo da Fórmula 1. É isso aí. Então aqui a partir do momento que a gente avançar aqui, a gente é um piloto da Campos, tá? E já vamos ali para a primeira corrida, que é a corrida do Bahrein, a corrida inicial ali da Fórmula 1 e que também tem calendário aí da Fórmula 2, tá? Eu vou deixando então esse vídeo rapidinho aqui, por aqui. E no próximo vídeo a gente já volta com o primeiro episódio aí então do modo carreira de pilotos com o Dan Barbosa, com o número 12, com o capacete parecido ali do Ayrton pilotando um carro da Campos, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, seja ele um comentário positivo ou seja alguma crítica construtiva referente ao vídeo, referente às nossas pilotagens. Nesse vídeo eu não tenho, mas nos demais vídeos. E sempre vai tentar absorver esses comentários ao máximo para que a gente esteja sempre melhorando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui e estejam tão empolgados quanto eu para começar essa carreira. E a gente se vê no capítulo 1 então do modo carreira de pilotos. Fui!